Música Oi pessoal, o governo do Amazonas realiza entre os dias 2 e 4 de julho a 4ª edição do programa Muda Manaus que tem como objetivo diminuir os índices de vulnerabilidade social levando serviços públicos aos bairros da capital Com mais de 80 mil habitantes, o bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, vai receber as ações O atendimento ao público seguirá todas as normas de segurança sanitária adotadas em razão do enfrentamento ao novo coronavírus Ao todo serão 22 órgãos da administração estadual oferecendo serviços nas seis áreas de atuação do programa Educação, esporte e lazer, emprego e renda, infraestrutura, habitação e ordenamento público academia, cultura e assistência social, saúde e assistência familiar e segurança e ordem pública Os serviços serão oferecidos nas escolas estaduais Frei Mário Monacelli e Vilma Vitoriano Geber Essa última concentrando atendimentos da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde com as ações voltadas principalmente ao enfrentamento ao novo coronavírus Para acessar os serviços é necessário apresentar documentos pessoais como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e certidão de casamento se houver Com o objetivo de evitar aglomerações, os atendimentos no Muda Manaus foram organizados Obedecendo às regras de distanciamento, higiene e sanitização Entre as novidades está a adoção de senhas eletrônicas para organizar o atendimento Outras notícias logo mais aqui na TV Encontro das Águas e também nas nossas redes sociais Outras notícias 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 Outras notícias